Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Aí, logo depois entrou aquela galera da chapa azul, né, do Flamengo, que foi o Eduardo Bandeira de Mela. E eu fui um entusiasta daquela gestão, mas de longe. Eu não frequentava o clube, eu nunca tive nenhuma entrada política no Flamengo, zero. Eu era Twitter, rede social, aparecia... Tu não era nem sócio? Nem sócio. Eu era um entusiasta do Flamengo. E aí, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mela, eu falei assim, olha, eu quero voltar, porque eu tinha deixado de ser sócio, eu falei, eu quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força pro clube. Imaginei que aquela nova gestão ia alavancar o Flamengo. E começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time, mas suando ali um litro pra ganhar. E aí, um dia, o pessoal do Eduardo Bandeira de Mela, os outros vice-presidentes, me procuraram. E me chamaram, falaram assim, pô, você quer ser vice-presidente do Flamengo? Aí eu falei assim, mas de quê? Eu achava que eu ia me chamar pra ser de marketing. Aí falaram de comunicação, porque de marketing já tinha um cara lá, que era o José Sabino na época. E eu falei assim, hum... Não sei. Não, vai, se lá o quê, se lá o quê, se lá o quê. E aí eu pensei muito no meu filho caçula. Que eu tenho um filho caçula que hoje tá com 12 anos, mas é louco por futebol. Já manda tudo. E na época, não, mas na época ele tinha 2015, ele tava com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar pra caralho. Que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra, aí pelo moleque eu topei. Aí eu virei vice-presidente de comunicação no Flamengo, conheci as pessoas lá. Foi muito bom, porque eu vi que as galera lá era séria de verdade. Porque assim, se eu sentisse em algum momento que qualquer pessoa que estivesse lá fosse assim, meio, hum, esse cara aqui, não sei e tal, eu pulava fora. Mas eu senti que o pessoal lá queria trabalhar sério, fazer uma coisa decente. E aí eu fiz um trabalho modéstia à parte muito bom. Porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo não tinha nem rede social. Melhor, tinha, mas não usava. Pode crer. O antigo cara da pasta era um cara que não cagava pra internet. Pra ele, internet e nada era a mesma coisa. Ele, ele... Tinha Fla TV já, não tinha? Era TV Fla. Era TV Fla, fazia uns vídeos merda com uma produtora merda, do maluco que era apadrinhado de sei lá quem, das gestões anteriores. Cara, uma cagada. Você não tem ideia do que é um clube de futebol. Vocês não têm ideia da bagaceira que é. Tipo, quando a gente estava lá, o objetivo daquela galera era organizar a bagaça. Era tipo, precisa de... Assim, tem histórias que eu sei da época do Flamengo que as pessoas falam assim, não é possível. Isso não é verdade. O cara lá de finanças, o vice-presidente de finanças do Flamengo, me contou que quando ele chegou no Flamengo, tinha orçamentos do Flamengo, notas, escritas em papel de padaria, literalmente. Assim, o cara puxava uma gaveta, tinha um papel de padaria dizendo, ó, fulano pagou, sei lá, tanto. Você fala assim, isso não é possível. E se o Flamengo estava assim em 2012, 13, não se iludam. Há clubes hoje no Brasil que estão assim... Que era o Flamengo, né? Agora, hoje, se duvidar da Série A. Então, a comunicação do Flamengo era... Ela se preocupava em falar com o cara da rádio Tupi, mas não tinha perfil no Twitter, não tinha perfil no Facebook, não tinha perfil no Instagram. O canal de TV do YouTube era uma draga, uma merda. E a primeira coisa que eu fiz foi reorganizar a equipe de comunicação, né? Deixando as pessoas que queriam trabalhar nas áreas mais convenientes pra elas, porque nem isso tinha. O cara que, tipo, amava basquete estava cobrindo futebol. O cara que era louco pelo remo estava fazendo... Desorganização total o negócio. Então, só organizar aquilo e investir nas redes sociais. E deu super certo. Primeira coisa que eu fiz foi pensar assim... Bem, quais são as redes sociais que bombam no Brasil hoje, de clube? E era do Corinthians. As redes sociais do Corinthians eram muito boas e realmente eram bem feitas. E qual era a TV de clube que bomba? E eu vi que era do Palmeiras e do Santos. Ou seja, Palmeiras e Santos na TV e nas redes sociais do Corinthians. A primeira coisa que eu fiz foi trazer os caras. Liguei pro cara do Corinthians e falei assim... Você quer vir pro Flamengo? Era o Ricardo Taves. E ele falou... Vambora. Ele estava meio puto, porque... Imputece. Se você trabalhar em clube de futebol, imputece. Ele estava puto, porque se sentiu desprestigiado no Corinthians. Veio pro Flamengo. E... Contratei o cara que fazia... É... A TV. A TV Santos e a TV Palmeiras. E aí trouxe os dois pra vir pro Flamengo. E... Bombou muito. E imagina, o Flamengo é uma potência. As pessoas não têm ideia. É... Do poder que a torcida do Flamengo tem. Se a história do futebol é uma religião, procede. A do Flamengo é tipo a... Muçulmana, evangélica e a católica ao mesmo tempo. Porque é inacreditável a força. O Flamengo, na nossa época lá, durante as redes sociais, a gente... Tinha um ranking de crescimento, né? Tem vários... É... Institutos e maneiras de você aferir isso. Na nossa época, o Flamengo ficou em terceiro no planeta em ranking de crescimento. De mídias sociais? De mídias sociais. Entre todos os clubes do mundo. Caralho! A gente só perdia pro Real Madrid e pro Manchester City, que tinha acabado de trazer o Guardiola. A gente ganhava de todos os outros. Ganhava do Barcelona, do Bayern de Munique, todos. Nas Américas, o Flamengo era o único clube de futebol das Américas. A gente ficava em segundo lugar, terceiro, entre todos da NBA, NFL e etc. das Américas. Assim, o Flamengo é uma... é inacreditável. É... Há pouco tempo, tinha saído uma pesquisa falando que o Flamengo era a maior torcida do Brasil em 24 dos 27 estados. Pô! Não sei se isso ainda procede até hoje, mas assim, só no Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Eu acho que o Flamengo não tinha a maior torcida. Agora saiu uma recente falando que em Minas também não tem... perde pro Cruzeiro, mas eu não sei. Talvez em Minas, nessa pesquisa que eu tinha acesso, tinha. Mas enfim, não vem ao caso. Não tô aqui pra falar. Mas o Flamengo é uma loucura, uma torcida muito grande e não tinha em redes sociais. E aí eu fiquei três anos no Flamengo, consegui fazer umas coisas que eu queria muito fazer lá, que eram agradar meu filho em primeiro lugar. Em segundo lugar, é... é... fazer nascerem as redes sociais do clube, que estão aí... Você de olhar assim, não, meu Deus, estão errando tudo. É, exatamente, mas conseguimos. E a terceira foi atualizar o escudo, né? Que era o... eu vi o escudo do Flamengo todo defasado, uma merda. E eu consegui modernizar os escudos do Flamengo. Pô, isso é um puta job, né? Deu, mas pô, você não tem ideia da dor de cabeça que era. Fui xingado. Imagino. Nossa! Porque a torcida desse tamanho, né? Não, mas isso não é a torcida. Não é? Não, isso é política. Entendi. Porque você tá lá e você fala assim, porra, eu quero... Assim, na política, isso não é só na política do Flamengo, isso tem no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Bairro, no Botafogo, em Brasília. Em política, tem gente que torce pra dar errado. O cara quer que dê errado. Por quê? Porque ele quer tua vaga. Ele quer que você caia. Ele quer alguém no teu lugar. Então, por exemplo, esse Taves, que foi o cara que eu trouxe do Corinthians pra fazer as redes sociais do Flamengo, ele saiu do Flamengo, ele foi expulso, entre aspas. Não foi expulso porque é ele que pediu pra sair. Mas ele foi expulso, entre aspas, porque alguns sócios se juntaram pra fazer um abaixo-assinado pedindo pra tirar ele de lá, porque ele era corintiano. Aí você fala, o seu débito mental, você sabe pra que time torce o Everton Ribeiro? Qual é o time de criança do Gabigol? Você acha que o Bruno Henrique nasceu o Flamengo? Esse cara não quer saber qual é o time do cara, ele quer ele lá. Eu trouxe o melhor cara de redes sociais de futebol e ele saiu do clube porque os caras diziam que ele era corintiano. Então, tem gente que torce pra dar errado. Então, quando eu falei que eu ia modernizar o escudo do clube, teve gente pedindo minha cabeça. Imagina. E aí, é aquela história. Pô, meu irmão, eu fiz o Porta dos Fundos, eu fiz o Quibiloco, eu fiz o Desimpedidos, eu fiz My News, eu preciso passar por... Eu preciso discutir com um idiota que não sabe nem o que tá falando, que nunca estudou isso na vida pra saber se eu tô fazendo trabalho certo ou errado. Eu não quero. Sem tempo, irmão. Tem mais o que fazer. Aí tu saiu? Saí. Por causa dessa pira do escudo? Foi o que te... Não, o escudo, botei o escudo no... Mas eu saí por outros motivos. Eu saí porque, politicamente, você se desgasta, você começa a perder autonomia porque existem pressões de todos os lados e você não consegue mais fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer. Então, assim, quando eu sou responsável por alguma coisa, eu quero ter plenos poderes sobre aquela coisa. Então, assim, tem um cara da minha equipe que eu não gosto dele. Eu acho ele ruim. Eu acho ele fraco. Eu quero tirar esse cara. Mas alguém fala assim, pô, não tira não. Meu padrinho, pô. Ele é meu amigo. Ah, eu não quero mais. Então, beleza. Deixa ele aí. Saio eu, sem problema nenhum. Pode querer. Então, por conta de coisas assim, ou por desgaste político, eu resolvi sair e... Mas não me arrependo. Foi ótimo. Só foram três anos. Foi ótimo fazer. Aprendi pra caralho. Mas obrigado. Já deixei meu legado pro Flamengo.